Tag original. Vem cá, quer que eu te explique? O Quai emitiu um comunicado geral em todos os bate-papos de todos os usuários da plataforma, falando sobre essa tag original. A questão é que essa ferramenta está em desenvolvimento e ela não chegou para todos os usuários. Porém, tem muitos usuários que já têm essa ferramenta. Então, por isso é que muitas pessoas estão perguntando o que é esse original do lado do meu nome na família. Essa ferramenta foi criada pelo Quai para dizer se o conteúdo de um membro de família é original ou não. Por quê? Porque o Quai só paga conteúdo original. E se o conteúdo do membro não tem originalidade, o Quai não vai pagar a recompensa semanal, por mais que ele tenha feito a pontuação mínima necessária. Não é original, o Quai não paga. Então, do lado do nome dos membros da família, tem uma ferramentinha, tem uma palavrinha escrito original. O líder de família, os administradores de família, conseguem ver todas as pessoas que têm o original do lado do nome. O membro só consegue ver o seu, o seu que tem o original. Porém, não se assustem se vocês não tiverem o original escrito do lado do nome de vocês. É porque a ferramenta ainda não chegou até vocês, mas vai chegar.